E aí, já me estou a riva. Ora aí, não apanhas a matrícula, caralho. Após já apanhou, deixa eu ver. Ou faz aí se fizeste outra vez. Não, 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 está bom. Está bom, está bom. A unha foi da mota, mas a mota também não está, é legal. Mais problemas. Mais uma bomba. Ou literalmente uma bomba, porquê? Porque se eu tivesse andado mais um quilómetro e me levantado com o motor. E aí, partia na boa. Qual é que é a chocolateira que um gajo tem? Queres apresentar tu? Apresenta tu. Não vá, vamos aí. Passa ali para trás, que é para ver se apanhas, se não apanhas a mota. Olha aí o bicho. O que é que a gente tem aqui? Para já não liguei a roupa, porque o gajo está todo cagado. Veio do outro trabalho e tivemos aqui a tentar pôr a bateria esta chocolateira. Golf 3. Pois é, a malta não sabe, já tive um Golf 3. E então, o que é que eu decidi? Bem, eu vi este Golf 3 canadiano, como vocês podem ver. Andar cá mostrar os side markers. Este carro tem side markers. Este carro vem do Canadá. É um Golf americano. Tem uma USP spec assim de... Assim que estão a ver muito... Tem só os para-choques, por assim dizer. É isso que eu queria dizer. E não é mais nada. Isto é um TD completamente reventado. Vou mostrar aí a bomba. Aqui isto é uma bomba atómica em andamento. Mostra, mostra, mostra. Levanta aí o... Não levanta. Levanta. Tem que levar aquela câmara lenta também. Vai. Espera aí. Onde... É... Olha aí, vou-te mostrar ali aquele depósito. E onde é que o depósito espirrou a água. Ouve, isto é água. E aí, isto é da água. Aguinha. Telecano. É isso, mano. O que é que um gajo tem para-vos dizer. É um TD completamente todo vergado. Está ali a trobaça. E aí. Junta queimada. O 2260. Um dia. Ainda não é agora. Está todo queimado. Tem junta queimada. Ai, Henrique. O que é que foi-te comprar isto? Um passinho cada vez. Isto é o episódio 1, malta. Passito é passito. Ah, pois é. Temos aqui, então, o Golf americano. Eu vou-vos mostrar o que é que a gente tem de especial. Como podem ver, não são bancos, não são baquias de jeito sequer. A versão disto é um Golf 3 GL. Vocês não sabem, isso é tipo as versões mais básicas. Um carro completamente todo abandalhado. Ok? Lembra isso. Nem rádio tem. Só fazem do mais básico. E a janta? Já mostra janta. Especiais. Nem sequer tem faróis no voeiro. Ok? Ainda tem aquele puxadorzinho do ar que vocês já sabem. Como é que é. Jantos ultra mega especiais de tampão. Mas isto aqui já vale qualquer coisa. Por trás. Isto tinha aqui uma capa. Estou a tirar a capa ainda. A chapeleira está aqui. Olha, o meu Golf 3. O meu Golf 3 não tinha chapeleira, saberes? Não. E eu não encontrava. Vamos mostrar. Então, epá. Isto em termos de pintura, malta, isto está muito a fixe. É engraçado. Para o carro que é, está muito fixe. Aqui já falta um símbolo. Ok? Tem os vestidos que tomam. Não, já. Mas para edar. Olha aí. O GL, como eu estava a dizer. É este aqui a moça que estei. E vezes já foi desforçado aqui com um vernizito qualquer. Mas isto é um gajo dá-lhe um trato. Espera. Isto é 10 cabalos. O quê? Lava um porco. E pronto. E pronto. De chapa. Não está nada mau. Isto é a base para eu. Aponta aqui para eu explicar o que é que eu vou fazer. Isto aqui é a base. O que é que eu vou fazer? Eu tenho o Golf 3. O meu Golf 3 era um Golf verde. Um GTD. E eu tenho o LR1. Ok? Tenho o motor. O motor está todo refeito do zero. Tenho as minhas jantes. Vou comprar depois também uns coils. Mas isso então. Este é o primeiro episódio. E vocês vão acompanhar essa saga aí comigo. Aqui do Chucoteiro. Que é assim que eu vou lhe chamar. Calhão. Olha. Primeira merda que vai saltar vai ser isto. Que eu vou tirar esta merda daqui. E o resto? O que é que o gajo tem a dizer? Nada. É. Siga a viagem. Acho que é o vídeo. Acho que é o vídeo. Não. Eu acho que as maneiras eram eu arranco para a malta dele. Mas isso. E agarrava-se ao motor. E se calhar quando fomos levá-lo ao Franco. A gente agarrava aí. A gente desgasse a esta merda. Eu tentei mandando a cara de um arranco. Fiquei a... Nem patinou. Mandou-me mais fumaça do que sei lá o quê. Estás sem problemas. O cabo de acelerador deve estar estragado. Ah. Os quatro piscas estão sempre a piscar. Se ligar o carro. Os quatro piscas estão sempre a piscar. Só para compensar um bocado. O cabo de acelerador está completamente preso. Ou seja. Vocês fazem ponto de embraagem. O carro. Tu sabes. Mantei a acelerar sozinho. Basicamente isto é uma carga de trabalho. E problema. Eu não estou muito preocupado. Porque pronto. Tenho esse material todo. Ah. Uma coisa importante que eu vos queria mostrar. Estou ali ó. Km por hora. E milhas por hora. Acena dos quatro piscas. Pronto. É a chocolateira. Com gás que tem. Deixa lá. Vamos mostrar aqui um perfil. Chico. Sai daí. Pois é malta. Isto agora vai ser um projeto. Que vocês vão acompanhar desde o zero. Este vídeo foi só o mesmo introdutório. Para vocês perceberem mais ou menos. O que é que tínhamos aqui. Qual é que era a chocolateira. E é pá. Estou contente malta. Tipo. É fixe voltar a ter um Golf 3. Eu já tive um Golf 3. Eu meto aqui uma foto. Ou não. Vou que se ver. E pronto. E é isso. Só esperar. E é isso. É isso. Não há muito a dizer. A gente, vocês, vocês. Basicamente é isso. A malta mostra. A malta mostra. A malta mostra BAM. GTRs e o caralho. A gente mostra estas merdas. Teslas agora. Estão na moda. A malta do WASS. Com Teslas. Está na moda. Mas é. Para o seguinte episódio. Episódio 2. Isto agora vamos sentar a pôr o quê? Uma semana a semana. Sedeira. Tentar. Fazer por isso. Fazer por isso. Fazer por isso. Também podemos encher os chouriços. Tipo agora. Como a gente está a fazer agora. Estamos a representar bem esse papel. Por acaso, olha. Tenho aqui um bocadinho. Um pontinho na câmera. Está meio fodido. Já reparaste? Esta merda é nova. Bati aqui. Olha, foi. Estava assim. O carro. Acho que esta merda tem que cair no fio. Morra-te a todos. Vai.